E é isso ai, vambora abrir as caixinhas, ver ai quantas caixinhas, tem bastante caixinha de farm, principalmente mineração, caixinha de mineração tem muita, e de cortar madeira, então cortar madeira aqui, tem bastante, bora iniciar ai, e ai depois a gente vê os resultados no final Ó, esse modelo, né, essa caixinha de que? Ele não mostra né, vamos, vamos, é, essa redondinha que ele ta mostrando ai, cadê? Ah, é de arcana, isso, hahaha, tem muita coisa, olha a caixinha de arcana ai, olha lá, vem manopla de gelo, ai vem aqui quinta essência também, vem couro, ébano, então, essa aqui é a caixinha de tecido, Esse é o crafting, né, todo dia faz as diáriasinhas ali, ou as vezes até um pouquinho mais, ele sempre vai dropar Aí ó, tem bastante trama cálida, outra de tecido, tem dois ai ó, de tecido Esse agora a gente ta de colheita, né, olha, de colheita também dropa bastante trama cálida, e ele ainda dropa os coisas, olha, ele quer disciplina, né, e a sorte na, na colheita Aí ó, dá na cião, sorte na colheita Dropa bastante coisinha Ó, esse aqui é de tecido também, só que já é até três, é da bancada Essa aqui, no caso é de madeira, né É, hoje em dia quer reagente né, você não precisa fazer o farm Basta, não precisa fazer o farm de caixinha né, basta só farmar o negócio e depois abrir as caixinhas ó Colheita Mineração ó Vim Lasca de cobalto, pedaço de cobalto Pedra de batraquita, purificar Isso Essa aqui no caso é de Fundição né Fundição já a outra, ó, já vem um itemzinho a mais Essa aqui é esfolamento ó, ó Esfolamento tá muito difícil de subir, muito difícil né, então tem pouca coisa Eu não sei se eles vão mudar no patch né, porque provavelmente eles devem fazer algumas correções Dizem que vai nerfar também essas caixinhas aqui Pagamento metal de ignição É, aqui a quantidade de azote que tá dropando aqui é, cara, é descomunal, então eles querem nerfar Que tá, que tá dropando muitas odds Que tá dropando muitas odds Que tá dropando muitas odds Então 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 E aí E aí E aí E aí Skelete de couro, no caso da bancada, colheita é T3, gotas de Nectar, não é a outra que eu estava pensando que tem uma dessas que é do machadão e martelão. Aplausos 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 andırcer Aplausos Merci Essa aqui é de engenharia, cantaria, madeira... A refinaria de novo... Usar as moldeuzinhas... Afojamento de arma, né? É isso aí. Agora, olha só como é que a gente pegou aqui. Um dente, né? A gente pegou bastante material aqui. Pegou 16 model, pegou 200 cada um aqui. Aqui também pegou bastante. A madeira também bastante, pegamos muito mesmo. Esses ragueiros aqui. Esse monte de itens de confecção. Né? 422 azote. Então, aí é porque que eu falei que provavelmente eles devem, né? Por causa disso aí, ó. E eu tinha só o de calça aqui, né? Peguei o da luva, peguei um da bota, né? E peguei um da espada também, dos fragmentos atemporais. Mais os itens de confecção também. Vem alguns itens de confecção interessantes aqui. Que são bem usados. Tá? E esse aqui, ó. Esse aqui tá valendo quase 1k, né? Pra vender na loja. Então, é isso aí. Ok. Ok. Vamos lá.